Da Sorema? Ou tem que falar da Sorema? Porque veja bem, chegou em sexta-feira agora, a Cláudia acha e sugere que seria muito bom, no máximo até quinta-feira, todo mundo passar lá na Sorema e levar o lenço de cabeça, que é a entrada. Tanto para sócios quanto não sócios, o valor é o mesmo, é um lenço de cabeça para ser doado para aquelas pessoas que estão em tratamento contra o câncer. O evento vai ser no dia 25, sexta-feira agora, no Salão Social da Sorema, a partir das 8 horas da noite, vai ter coquetel, vai ter rodada de conversa, vai ter DJ, vai ter Google Boys, é só para mulheres, sócias e não sócias, com esse cunho solidário extraordinário, porque o convite antecipado é um lenço de cabeça. Fábio, eu não tenho tempo de comprar esse lenço, não tem problema, vai lá, deixa Vintão lá na Sorema, pega o seu convite e eles compram. É legal, como é um evento solidário, seria muito bacana poder você escolher, né? Como é que chama isso? Você falou o nome? Sororidade. So? Sororidade. Sororidade. Estou aprendendo, sororidade, que é colocar-se no sapato dos outros, é isso? É uma ação. Sororidade é uma ação entre mulheres. Empatia seria colocar-se no sapato do outro. Então, são essas duas coisas. Sororidade, que é um envolvimento mulher-mulher, entre mulheres ajudando-se mutuamente, e empatia colocando no sapato dos outros. Vai lá, imagina que fosse você que estivesse passando por um tratamento contra o câncer, estivesse sem os cabelos, que lenço você compraria para você e tal? Aí, compra. É bacana, é um envolvimento, é algo bacana que vai acontecer. E um evento singular da Sorema, que se Deus quiser, vai se tornar uma tradição para todos os anos, né? No Outubro Rosa. Nessa sexta-feira, dia 25 de outubro, a partir das 8 horas da noite, no Salão Social da Sorema, só para mulheres, sócias e não sócias. Evento extraordinário. Parabéns, mais uma vez, aos idealizadores do evento. Eu achei sensacional.